Oi, Andréia, tudo bem com você? Oi, tudo bem. Que prazer poder falar com você, minha querida. Muito bom ter aqui você. Prazer é meu. Eu quero saber um pouquinho da sua história. Foi. O resultado que a Andréia trouxe, gente, vale a pena. E aí, Andréia, me conta um pouquinho, qual turma você é? Eu sou da S21. Da S21, legal. E aí, me conta, eu sei que você estava com um caso muito difícil, né? Muito difícil. De alergia no corpo inteiro, sem diagnóstico, com vários exames, exames de sangue, urina, até exames de imagem. E a coceira era pelo corpo todo. Ele é um senhor, quer dizer, como eu disse, não tem diagnóstico. Até hoje não tem, tá, Lirani? O último que veio, que foi quando ele veio pra mim, foi de escabiose. E eu falei, não, isso não é escabiose. Porque se fosse, a família toda tinha pego e eu até estaria com medo de atendê-lo, né? Mas eu encarei e fiz assim mesmo. Eu falei, não, eu tô estudando, tô aprendendo essa técnica e é pra eu ajudar, né? Há quanto tempo ele estava com alergia, Andréia? Dois anos. Há dois anos, esse senhor estava com alergia no corpo todo. Olha isso, gente. E aí, ele chegou até você e você falou, você propôs pra ele fazer auriculoterapia, isso? Sim. A gente tem uma conhecida em comum que já estava fazendo, que eu estava tratando ela de uma hérnia de disco e um pensamento no diafragma que melhorou em uma sessão. Já tem cinco meses, até hoje ela não tem mais nada. Vendo esse resultado, ela falou assim, poxa, eu tenho uma pessoa pra te apresentar que ela está com coceira pelo corpo todo e não tem diagnóstico nenhum. E eu falei, tudo bem, vamos lá, né? Aí ele aceitou que ele é um pouco resistente, sabe? Ele aceitou e veio até a mim. E eu comecei, expliquei tudo, né? Da auriculoterapia. Ele é uma pessoa também muito inteligente, estuda bastante, mas sempre um pouco resistente. Conversando com ele, fiz a primeira sessão, daí eu mandei uma mensagem. E aí, como é que o senhor está? Ah, estou bem melhor. Porque ele me relatou, Lirani, que ele já não sabia o que era dormir há um ano, pelo menos, uma noite inteira sem acordar pra se coçar. E isso é muito ruim, né? Muito ruim mesmo. Então, como não tinha diagnóstico, né? Não tinha diagnóstico. E eu fui pensando os pontos e fui fazendo. E comecei a identificar que se não tinha diagnóstico médico, né? Palpável, assim, que eu pudesse fechar um protocolo, assim, certinho pra ele. Eu comecei a pensar na parte emocional. Foi onde eu comecei a fazer também a parte emocional. Eu entrei fundo de cabeça na parte emocional, nos pontos pra pele, pra alergia, tudo. Os pontos locais, que ele me dizia também, que no glúteo tinha uma ferida. E essa ferida não fechava. E hoje ela está fechada. Caramba, quanto tempo, vamos assim, quando que ele sentiu, que ele começou a sentir, assim, o primeiro, primeira melhora? Primeira melhora. Já na segunda sessão, já na segunda sessão. E agora a gente fechou. Aí eu fiz a sexta, semana passada, fiz a sexta nele. E já espacei pra de dez em dez dias. Que eu falei, olha, acho que não precisa mais o senhor vir agora toda semana. Ele, não, eu também acho. Ele falou assim, Andréia, você sabe o que é uma pessoa não dormir, acordar pra se coçar, ter que trocar o pijama? Porque acha que é o pijama? E assim foi. Eu falei assim, não, mas a gente vai conseguir. Eu até brinco com ele. Eu falei, sabe por que o senhor está melhor agora? Porque o senhor me conheceu. Agora eu sou sua amiga. E ele falou assim, você é muito mais que isso. Você é minha filha. E eu falei, olha, eu vou conseguir. Na primeira sessão eu falei com ele, eu vou conseguir. Eu estou estudando pra isso. Eu entrei nessa formação pra isso. E eu vou conseguir, como eu tive muitos outros resultados, com muitos outros diagnósticos ou não diagnosticados. E eu falei, não, eu tenho que contar pra Lirani esse resultado. Andréia, eu fico impressionada assim, né, que dois anos ele tá ali já lutando contra isso. Gente, dois anos sofrendo de alergia. Dois anos. É, porque sofre mesmo. Dois anos você se coçando o corpo todo, não poder dormir por um ano. Nossa, é horrível isso. É horrível. E eu vi que ele tava, assim, com problemas emocionais também, que estavam desencadeando essas coceiras pelo corpo. E eu vi, acabei assim, notando que era uma coisa assim de não permissão. Que ele mesmo não se permitia, sabe? Aquela cura, né? A cura integral. Então foi onde eu comecei a fazer os pontos emocionais que a gente tem com muita propriedade dentro da auriculoterapia. E aí, o mais impressionante é você ver que funciona sim. Os pontos emocionais funcionam sim. Eu fui com força, Lirani. Eu fui com tudo. Eu apostei e eu consegui. É impressionante. Na sexta sessão, imagina quanto esse homem gastou com medicamento. Dois anos. E muita coisa. E sofrimento, né? Dois anos. Gente, isso é inspirador. Sabe por quê? Porque imagine quantas pessoas vocês vão ajudar. Sabe quantas pessoas vocês vão transformar a vida? E é isso que eu tava falando com a Andréia. Isso é transformador. É acolher, tratar e transformar. É desta auriculoterapia de resultado, em seis sessões, mas o problema de dois anos é que nós estamos falando aqui, tá? Nossa, eu não tô aqui pra brincadeira. Como eu tava falando, pessoal, eu não contrato robô, né, Andréia? Você não é robô, né? Não, não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas, assim, eu só tenho que te agradecer e dizer também que é possível sim, gente. Sabe? Escutem, estudem e executem da melhor forma possível. Pra vocês poderem mostrar pro paciente de vocês que a auriculoterapia é capaz de fazer isso e muito mais. Sabe, Lirani? E muito mais. Você tá atendendo? Você vai até a casa do paciente ou você montou o seu espaço, o seu consultório? Como é que você fez? Não, eu ainda não montei o meu espaço. Já estou com convites, né? Eu faço terapia também, que eu gosto de fazer com uma naturopata. E ela já me convidou pro espaço dela pra eu começar a atender lá. A gente já vai conversar essa semana, que é a Elis. A minha sobrinha, como eu te falei também, ela também tem um espaço que chama Espaço Criarte aqui em Petrópolis. Ela é psicopedagoga. Lá tem várias especialidades. Fondo, fisioterapia, ela trata TDAH, paralisia. E também, a gente já vai conversar sobre isso também, né? E atendo, assim, vou à casa das pessoas. As pessoas também vêm até a minha casa com todo o protocolo, toda a biossegurança. E assim, eu tô caminhando, mas já estou com nove pacientes. Semanais hoje. É, sendo que hoje chegaram mais cinco e agora pouquinho mais uma. Caramba, então você tá com 15 pacientes. É, pois é. Esses cinco dias, assim, que eu nem esperava. É. E eu até chamei uma amiga minha também pra entrar na auriculoterapia. Ela entrou, porque eu tô vendo o Lirani lá na frente, eu não vou dar conta. Sabe? Eu não vou dar conta pra me dividir agora em dois espaços, ir na casa dos pacientes. Então eu vou precisar de ajuda. E daí você, quem quer ir longe, gente, olha isso, tá? Vai acompanhado. Isso é um insight, tá? É, vai acompanhado. Vai acompanhado. Andréia, gratidão, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, Lirani. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço, Lirani.